Bom, eu já vou direto para o setor policial com o repórter Henrique Neto. É, rapaz, mulher é presa transportando 23 quilos de maconha em um ônibus. O repórter Henrique Neto já está aqui, ó, já na sede aqui da Polícia Civil de Três Lagoas e tem todos os detalhes. Foi isso mesmo? Quando e como, meu filho? Conta pra mim. Pois é, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Pois é, essa mulher foi presa transportando 23 quilos de maconha, a velha chibaba, em um ônibus. A mulher foi presa por tráfico de drogas na madrugada de hoje, terça-feira, em Água Clara. De acordo com a Polícia Militar, o flagrante aconteceu durante fiscalização em um ônibus com os cães parejadores que fazem parte aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, aqui da cidade de Três Lagoas. Ainda conforme a PM, os animais demonstraram que poderia haver algo ilícito em duas bagagens. Os militares fizeram com os passageiros descerem e, ao tentar identificar a proprietário, verificou que uma passageira havia colocado o tíquete nas bagagens embaixo da poltrona. E aí, então, em entrevista, ela veio confessar que estaria transportando entorpecentos, onde pegou a droga em Campo Grande, e levaria entorpecentos até a cidade de Paranaíba. E, pelo transporte, ela receberia a quantia de 13 mil reais. Após a pesagem dos 30 tabletes da maconha, a PM verificou que eles totalizaram 23 quilos e 100 gramas. A mulher, evidentemente, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e a droga apreendida. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e a suspeita ficou, então, presa à disposição da justiça.